Olha só, tô trazendo vocês aqui pro Ananda Raízes, entendeu? Que eu tô tocando com a minha família, esse aqui é meu primo Mateus no violão E a família é que todo mundo toca alguma coisa, é uma família musical de não músicos Família do Ré Mifá Então vamos começar Ananda Raízes Ai, Arretada Sessions Personalidade forte, sangue quente, eu pego fogo, a cidade para pra me olhar Ai papai, abusada, decidida, não te mete na minha frente, tô sem tempo pra me reapegar Sou mulher da peste e ninguém me segura Tá, Juzinho, você não vai ter desculpa Meu gingado vai tá na boca do povo Vem aqui que eu vou te dominar Arretada Vale nada Arretada Vale nada Não tô valendo nada No rapzinho No forra tu fica com a boca tremendo que nem cachaça de jambu Mas tu sabe que eu sou do Nordeste e na venda da tia só vem de pitu Os caba tão louco no meu rebolado Do jeito que eu danço com os pés descalço no passinho Amasso tá descontrolado Ai, maninha Sou mulher da peste e ninguém me segura Cajuzinho, você não vai ter desculpa Meu gingado vai tá na boca do povo Vem aqui que eu vou te dominar Arretada Não vale nada Arretada Vale nada Não tô valendo nada Boa, Matheus Matheusão no violão Bom Bom Então Tchau